Música 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 Mas enquanto eu não começo, eu sempre vi para o que vai acontecer, né? Música Poxa, olha aí! Tamo aqui! Tamo 15 minutos aí, eu sou Marcelo de NEM Essa é a manteiga torrada, esse é o quiabo, beleza o quiabo? E aí, tranquilo, dãj Vamos levar uma torradinha aí? humm, essa torrada que maravilha, olha queria lembrar, muito bom isso aqui é muito louco, botar a mãozinha na frente parece que anula o que você tá fazendo aí vai lá a bichona e faz assim, peraí ninguém sabe o que ela tá fazendo agora, vamos ver logo o primeiro e-mail humm, do Samir Caldeira de Mariana, Minas Gerais e aí Marcelo Quiabo, queria pedir que fizesse um programa falando sobre trance raves, música eletrônica etc, um abraço para vocês, olha, não sei se vocês sabem mas a história da música eletrônica é muito interessante a música eletrônica surgiu numa obra quando o técnico de obra começou a tocar e liderar, começou com uma martelada, o técnico de obra tava lá assim aí o cara chamou ele assim Severino, ele aí o cara, escute-me aí começou, ah, vamos fazer um som, um som do técnico um som técnico, virou técnico entendeu? Quiabo ficou, vocês viram na cara dele como ele ficou embasbacado com essa explicação, né? rapaz, é porque eu não sabia essa questão muito intrigante dessa vida aí, viu? surgiu, surgiu numa obra foi assim mesmo que surgiu as pessoas falam por aí, né? tem vários tipos de música eletrônica isso é interessante a gente saber né, Quiabo? tem o trance tem o psi trance tem o jungle agora vamos ver as diferenças aqui na prática, tá? vai lá, saca aí começando pelo trance o trance seria mais ou menos assim legal agora temos também outra modalidade que é o house e o house é mais ou menos assim tá? e tem também pra fechar o drum and bass que é mais ou menos assim tem o jungle também ah, o jungle eu acho é assim rapaz, é tem o técnico também o técnico o técnico é assim Severino o que? escute-me é assim, agora mentira não é assim não tem suas diferenças sim é que nem o rock'n'roll rapaz, também rock'n'roll que os jornalistas ficam inventando os rótulos aí black metal ska heavy metal hardcore emo no fim das contas é tudo music é tudo music é tudo music porque o que acontece isso aí eu diria Freud Freud diz o seguinte esse é o narcisismo das minorias ou seja aquela galera que é especialista no assunto começa a subdividir 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 só ela entende o que é aquilo agora, vamos fazer o seguinte tem uma coisa que é clássica do psi trance que é quando rola aquele riffzinho que vai subindo, subindo ficando mais agudo até explodir vamos simulá-lo aqui que é o famoso esse é legal esse é legal de fazer rapaz, tem uma parada cardíaca aí rapaz, coisa de louco falando em parada cardíaca eu vou até pegar uma balinha quer uma balinha também não? rapaz, só tá balinha falando no programa falando de música eletrônica não podia deixar de faltar a balinha é é uma balinha é uma balinha agora, o que que é isso aqui no chão? uma bala perdida né isso aqui é Rio de Janeiro tem sempre uma bala perdida uma coisa que acontece com a gente aqui hum, agora olha essa explicação que lindo, olha só o Goa Trance veio da Índia e era feito com sintetizadores modulares e samplers de hardware olha só depois veio o sampleamento VST e AU e os instrumentos analógicos virtuais digitais como NordLead Access Virus Corg MS2000 isso é música? ah rapaz isso é uma coisa de louco isso aí isso é música? hein? isso aí eu alguém tem uma água aí? ah meu Deus do céu eu não consigo mais ficar parado não meu Deus do céu isso aí não é música não agora tem um negócio seguinte vamos fazer uma música aqui não aqui a boa que a boa chega aí cheguei 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 que que foi? cheguei 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 foca 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 vamo vai fazer uma versão aqui que é a seguinte seguinte versão que a boa como é que é a música? conta pra mim ô direção nós temos aí um ruído de uma furadeira de obra temos aí ó ótimo temos aí um carro freando carro freando agora tem uma coisa também sempre tem a música eletrônica que é uma vozinha que manda as mensagens subliminar pra você grava minha voz e distorce pode ser direção? pode ser então vamo lá bota fogo é o melhor bota fogo é o melhor como é que ficou? distorcido? bota fogo é o melhor demais então vamo fazer aqui vamo fazer aqui vamo embora rapaz aí cê sai soltando aí a furadeira o bota fogo é o melhor vamo lá vamo começar fico legal a música hein fico porra rapaz vai dar uma bala mais uma bala aqui bom nós temos também é rola senta aí na música eletrônica com a sirene né que é muito louco que o cara que tá lá na rave com o flagrante no bolso ele fica ele entra na paranoia uma paranoia embora na rave é importante dançar que não é o cabo dançando aí tem vários tipos de dança primeiro a dança do robô faz a dança do robô faz a dança do robô é o mínimo é o contido o mínimo tem também o cara que se liberta se revela me beija tem outro também outro tipo de dança que é o cara o playboyzão que não ensina o playboyzão continua e também tem o cara que é o frito o cara que é o frito o frito foi dele é isso aí família psytrance unida bom então vou perguntar pra você meu amigo que está em casa você como você dança a música eletrônica hum como é que eu danço com música eletrônica vamos dançando tudo quebrando legal vou dar uma palhinha aqui posso vamos todo mundo assim a gente curte fecha eletrônica se liga no talento então é isso aí também tem aquela dancinha que surgiu assim o negócio que é o rebolation não sei como é que é direito isso você vai arrastando os pés assim dançando muito louco negócio muito doido agora já viu que festa rave é tudo em galpão abandonado uma fazenda distante um sítio parece até que a gente está jogando detetive da música eletrônica tipo foi o tiesto num hotel fazenda com um buda lounge não, não foi o craftwerk num galpão abandonado com um s de house parece que foi assim né ah meu deus do céu vamos tomar uma balinha aqui e a gente já volta aí logo mais no intervalo e aí a gente já volta e aí a gente já volta